Como nós já comentamos, as declarações irresponsáveis de Jair Bolsonaro sobre o meio ambiente teriam repercussões negativas sobre as exportações. Além dele, outros ministros do governo falaram um monte de bobagem, mas é o presidente da república. E as sucessivas declarações desqualificando a ação, por exemplo, do INPE, ou que se pensa sobre o meio ambiente no Brasil, insinuando que as ONGs existentes aqui no Brasil estão a serviço de interesses estrangeiros, atacando os países que investem recursos, entregam recursos para o fundo da Amazônia, como o caso da Noruega, como o caso da Alemanha, em sumo, atacando o governo da Alemanha, atacando o governo da França. Tudo isso ia criar problemas para o Brasil e já está criando. Ontem mesmo, em uma entrevista ao jornal Valor, Blairo Maggi, que já foi ministro da agricultura, senador, governador e é o maior produtor de grãos aqui no Brasil, já deixou isso bem claro. Olha, isso está criando problemas para nós, nas nossas vendas. Por quê? Uma série locais de países, como por exemplo na Europa, em vários países, eles querem saber de onde vem a mercadoria que eles estão comprando, qual é a origem, como é que ela foi produzida. E isso vai criar problemas para o Brasil. O Brasil está caminhando para ser um estado párea da comunidade internacional, graças à atuação desastrosa de Jair Bolsonaro, que coloca em risco a economia do Brasil num momento de estagnação, num momento extremamente difícil que nós estamos vivendo. E além do que, em relação ao meio ambiente, fazendo um discurso, querendo entregar parcela do subsolo brasileiro aos interesses imperialistas, portanto, colocando em risco a nossa soberania e nossa segurança nacional. São afirmações sem nenhuma base científica, panfletárias, irresponsáveis. E se continuar desse jeito, tudo indica que teremos, e Blairo Maggio já alertou, um reflexo extremamente negativo nas nossas exportações. E sabemos quão importante é o agronegócio para o Brasil, especialmente no momento que a economia internacional emite sinais extremamente preocupantes. Esperava-se um crescimento de cerca de 3% do PIB mundial e, pelo andar da carruagem, especialmente dessa semana, a tendência é que isso não ocorra. Sendo assim, está na hora de ele ter responsabilidade, Jair Bolsonaro. Tendo em vista que ele é presidente do Brasil, porque se continuar por esse caminho, insisto, teremos uma repercussão extremamente negativa na economia e com reflexo no campo político. Dá até a impressão que o Bolsonaro quer o caos econômico para produzir o caos político e ele tirar, não sei qual, mas tirar algum tipo de vantagem.